O Recife hoje tem os problemas mais graves talvez do Brasil. Uma cidade que está cercada de cocô por todos os lados. Saneamento zero e todo o problema, além da violência, da expansão urbana, de uma pressão violenta na cidade, o saneamento é zero. Isso faz com que nós tenhamos um problema sério de doenças terríveis. Hoje no Brasil a média das doenças que estão nos hospitais, 70% são de origem hídrica. E nós temos, não é o caso de Recife só, mais de 90% dos municípios do Brasil jogam esgoto diretamente nos rios. Então nós temos índices de quarto mundo, é de sanidade, não é nem de sanitários. Nós podemos falar até quase medievais. Então o que acontece com o Recife é um problema praticamente do Brasil. Mas o Recife poderia dizer que é uma síntese de tudo isso. É uma cidade muito pressionada, é uma região cercada de cana também por todos os lados. É uma falta de uma natureza ali. Os poucos parques estão sendo também pressionados. E uma ocupação muito irregular, como acontece talvez aqui na questão dos mananciais. Agora são cidades, o Brasil tem um diferencial. Nessas cidades a gente está aprendendo hoje a lidar com essas coisas de distâncias muito grandes. Você tem muitos ricos em guetos ou muito pobres que tomaram conta de tudo. Antigamente a favela era o gueto, era o espaço que ficava isolado da cidade. Hoje você já não consegue mais distinguir onde é o gueto e onde não é. Então essas características são características exclusivas do Brasil. E em todas elas a questão ambiental é determinante. A parte é falar sobre a questão do saneamento, do lixo, do transporte. Não tem aspecto da gestão local onde a questão ambiental não é de hoje. E a gente está chamado muita atenção para isso.